Olá pessoal, começando mais um vídeo. Aqui no nosso canal eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom, bora pra resenha. Se você tem Instagram, gosta de ficar por dentro de mais informações e também de bater aquele papo comigo, segue nosso canal também no Insta, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora pra resenha! Bora falar de Sarah Kellen, a viagem, a viagem do Brasil Influência. Pois é, gente, o evento do ano que todos os influenciadores esperam, é, gente. O povo fica fissurado pra participar, né? Pois é. A Sarah já fez a unha, é, gente, já fez a sobruceia, é, diz ela que ia colocar cílios, né, mas não sabe se ia dar tempo, se ia ter vaga pra ela fazer. A mulher tá se preparando toda, gente. E vai levar o marido a tirar colo com certeza, né? Da última vez o Wilker foi e também se livrou de ficar, de ficar com os próprios filhos, né? E chegando em casa, gente, a Sarah mostrou que a bagunça tava instalada, gente. Tava a Aninha, que não foi pra escola hoje, tava lá a Maria Alice, tava a filha da Fernandinha. Fernandinha parece que já foi, né, gente? Parece que a mulher já se pirulitou, já foi pra São Paulo, né? E aí, o que acontece é que chegou lá, a Sarah falou, as crianças tão aqui, minha sogra tá ali, gente. Ela que ficou com as crianças. Gente, vai sobrar pra dona Luciana tomar conta da Renca todinha. Gente, coitada dessa senhora, olha, será que ela vai tá com o juízo perfeito quando a Sarah voltar? Eu não sei, gente. Uma criança já deixa a cabeça da gente fervilhando, né? Imagina uma Renca de oito, nove, dez crianças nas costas, gente. Ô, gente, não sei não, hein, tadinha de dona Luciana. Tomara que ela tenha força na peruca. Bom, quem vai tá também ajudando vai ser o senhor Willis, né? Com certeza ele vai ajudar a tomar conta dos netinhos. E o Pedrinho, gente, o Pedrinho já amanheceu hoje, não amanheceu legal não, gente, não. Já amanheceu febril, é, gente, já. Segundo, a Sarah, ela acha que é dente nascendo. É, gente, a Sarah também é pediatra, né? Além de mãe de quatro filhos. Ela também é especialista em febres. Segundo ela, parece que é dente, né? Parece que é dente, pois é. Eu não conseguiria, gente, viajar e deixar um filho meu doente, não. Então, eu, tá? Cada mulher é uma mulher. Não tô julgando quanto a isso, mas eu não conseguiria. A Sarah está ficando bonita pra poder viajar e ter mais conhecimentos como ganhar dinheiro às custas das seguidoras, né, gente? O negócio de Sarah é esse. Babado, confusão e gritaria, a gente espera o que com certeza vai ter, né, gente? Ah, vai ter. Eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.